E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Robert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo Black Ops 3 de novo, galera, pra vocês aqui depois de muito tempo de novo sem jogar, né? Eu trouxe o último vídeo do jogo, joguei bastante ele, mas depois teve a segunda beta do EW, eu vou pagar com o Benão jogando mais, né? Só que tá em double XP novamente, com uma oração aí ao EW e vamos aproveitar, né? Vamos jogar aqui, tá com double XP não só de armas, mas também double XP de XP, né? Do personagem, então de level. Vamos lá jogar aqui Gun Game, é um modo que eu gosto pra caramba, que também tá valendo double XP e vamos ver se a gente vai ganhar aqui porque vai ser interessante a gente ganhar pro vídeo ficar legal, né? Aí, aí, vamos lá, esse é um mapa que eu gosto. Marre! Aê! Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ah, toma no cu, eu tava na merda. Opa! Cadê? Ah, o cara sumiu, os caras sumiram daqui. Eu vou trazer um vídeo pra vocês, né? Aí é semana que vem agora, tá falando sobre a minha opinião do EW. Você morreu, você morreu. Ah, tinha dois. Minha opinião sobre o EW, não, minha opinião sobre o Black Ops 3, né? O que que eu achei de tudo sobre o jogo, os problemas e etc. Ah, tomar no cu. Ah, se agarra, velho. Pelo amor de Deus. Tem um cara FK aqui, é isso? Não, não tem. Opa! Opa! Peguei. Peguei. Ah, tinha um cara do meu lado. Beleza, vamos lá. Dei uma recupera dela aqui. Não foi a recuperada que eu queria, mas deu... Ah, não, Argus. Não dá hitmark, Argus. Puta que pariu. Faz isso comigo, não. Aonde, aonde? O cara vai vir aqui, ó. Errei! Uh, acertei. Aqui! Vai! Logo! Uh, peguei. Caraca, o cara tava colocando a arma ainda. Yeah, eu sabia que ele ia subir pulando, atirando já. Eu já me precipitei. Peguei você. Ó, já passei, já passei, já passei. Tamo indo bem. Ó, cadê o cara? Cadê o cara? Ai, meu Deus. Peguei. Ai! Peguei. Vai, muda logo. Peguei. Meu Deus. Não! Não! Ai, quando eu cheguei a arma de round burst, eu não consigo manter o ritmo, velho. Nunca. Nunca. É sempre um cocôzinho. Ó lá o cara. Opa, roubei. Roubei lindamente. Uh, peguei. Nossa, que cagada, mano. Essa arma é bem difícil de sair. Peguei. Vamos lá, vamos manter o ritmo. Vamos manter o ritmo. Vamos vir por aqui. Nossa, eu gosto de gangame. É isso, mano. É uma freneticidade. Troca de arma e posiciona e zais, zais. Cadê o cara? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Aparece. Put your first in. Ele desceu. Ele desceu. Ele tá ali embaixo. Ele veio pra cá. Meu Deus. Olha ele aqui. Ele correu. Ele me viu. Ele correu. Ele me perdeu. Tem outro cara aqui. Peguei você. Agora é sniper. Agora é sniper. Agora fodeu. Agora fodeu. Vamos ver se eu acerto rápido. Ah, fuck. Tem outro cara na snipe também, mano. Vamos tentar acertar aqui de cima. Quem sabe. Não. Não. Fuck. Ai, meu Deus. Cadê? Aonde? Ali. Errei. Ah, não, mano. Nossa. Que tristeza, velho. Vou terminar acertando o cara na cagada. Aí, ó. Falei. Falei. Oh, my gosh. Ah. Eu falei que eu ia acertar o cara na cagada no no scope, velho. Vamos lá. Tamo dentro do jogo ainda. Aqui. Essa arma é ruim porque... Ah, essa arma é... Nossa, a arma é ruim, mano. Ela não tem assist, tá ligado? Sniper não tem assist com essa mira. Ah, vai tomar no cu, velho. Inferno. Já era. A gente não vai ganhar mais isso aqui, tá ligado? Opa. Obrigado por vir reto, amigo. Muito obrigado por você vir reto. Ali. Ai, não pegou. Peguei. Ih, é o cara da faca aqui? É o cara da faca. Peguei. Uh. Agora é no soquinho. Soquinho, soquinho. Ó, o cara aqui. Ele vai cair aqui. Peguei. Ganhei. Ganhei. Haha, moleque. Mano, que cagada, velho. O cara da faca veio voando. Esse cara não me viu, mano. Aí, ó. Toma um soco na sua fuça. Mais um. Pá. É isso aí, mano. 21, 12. Conseguimos aí. Quer mais uma surra? Claro. Não cobre nada. Não cobre nada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda vou trazer gameplays aí de Black Ops 3. Mais gameplays, né? Até o final da vida útil. Semana que vem, na segunda-feira, vai estar saindo a minha opinião sobre o jogo. E, obviamente, se vocês quiserem mais vídeos aqui, eu trago com mais frequência. Eu gosto demais desse jogo. Eu só não estou trazendo muito porque, realmente, eu quero trazer mais... Estava trazendo, na verdade, mais IW, né? Mas, enfim, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui. Valeu. Uou.